Salve, salve galera! Hoje é segunda-feira, dia 26 de março. Eu, Carlos Sacks, estou aqui na São Paulo, paraquedismo. E tem um maluco que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer esse maluco agora. Tudo bem, Luiz? Primeiro salto? Tranquilo? Pelo menos não mente, não é mentiroso, né? Obrigado. Chegou lá em cima, olha para essa câmera, finge que está gostando, para ficar legal a foto. Está combinado? Bora lá? E essa galera toda aí? Não vão? Já conheço essa história já. Não sei lá, a aventura desses malucos aqui, vamos começar agora. Eu, Carlos Sacks, estou aqui. Eu, Carlos Sacks, estou aqui. Só volta de paraquedas. Só volta de paraquedas. Só volta de paraquedas. Aperta queirou a rata, né? Vai ter um tiro doelho, daqui a pouco o Brujola vai te falar a altura, tá bom? Vamos ao salto Aperta queirou a rata, né? Amém. Fica em pé, meu filho. Ajudar pra você daí. Gostou? Parabéns. Aê. Valeu, obrigado. Isso aí, faz que esse maluco sai do sofá e vem pra cá. São Paulo paraquedismo. Valeu. São Paulo paraquedismo, tá aí o Luiz, todo amarradão, preparado, diretamente da Colômbia. E aí, tudo bem? Um pouco de susto. Entendeu o treinamento direitinho? Compreendeu? Eu sou o Brisa, vou levar o Luiz só até de paraquedas na São Paulo para que digam. Bora voar, Luiz, vamos pra cima. Vamos lá. 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 E aí, Luiz? Quero bajar, quero bajar. Tá gostando da vista? Sim, muito bonita, sim. Tá alto? Tá alto, não? Sim. Olha aqui, ó. Veio que o prece. Andamos a doze, viu? A do primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. At once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Well, and I'm just paranoid Or am I just dumb? I went to a shrink To analyze my dreams I'm just going to go 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 I'm just going to go